Muitos anos atrás, meu avô caçava os possuídos pela maldição. Mas teve um que o enganou. O mais feroz, o Macapitio, era algo terrível. E meu avô não pôde derrotá-lo. Um tempo depois, os mineiros vieram para minerar a montanha. Até que um desabamento prendeu os homens e acordou a maldição mais uma vez. E eram dezenas de homens sem comida e sem luz. E nessa escuridão, a fome chegou. Eles foram consumidos pelo desejo abominável e foram levados à loucura. Assassinos. Canipais. Comendo carne humana. E se matar essa coisa monstruosa, o espírito é liberado e roda pela montanha como um vento maligno, esperando para possuir de novo. É melhor não matá-lo, eu já tentei. Você só pode prendê-lo, provocá-lo com fogo. E depois de todos esses anos, depois de várias luas e várias caçadas, o Macapitio continua livre. Completamente fora do meu alcance. Até que uma noite, um ano atrás, eu finalmente consegui vê-lo. Mas não estávamos sozinhos no bosque aquela noite. Enquanto eu perseguia o Macapitio, ele perseguia outra coisa. O Macapitio forçou suas amigas até a montanha. Não havia nada que eu pudesse fazer. Não pude salvar suas amigas. Mas pude vingá-las. Eu passei o indigo e o incendiei. O Macapitio estava morto.